Aplausos E agora estamos aqui Do outro lado do espelho Com o coração na mão Pensando em janelão do Rio Vermelho Todo ano Todo ano Na festa de Emanjá Presente no novo poder Mas aqui e ele lá Isso é a confirmação de que a bandeira É onde o rio é mais baiano 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 Onde o rio é mais Na Bahia Estação primeira no Brasil A alberra, a banqueira No Rio do Rio da Sul Talvez em você só Pra ser verdadeira E alegria Não ter sido em qualquer espelho Passe a paz pra fazer o seu barulho Passe a paz pra fazer o seu barulho E na banqueira E agora estamos aqui Do outro lado do espelho Com o coração na mão Pensando em janelão do Rio Vermelho Todo ano Todo ano Quando a festa de manjar Não pertenço do nosso dever Mas aqui e ele lá Isso é a confirmação de que a mangueira É onde o rio é mais baiano Onde o rio é mais baiano Onde o rio é mais baiano Onde o rio é mais A Bahia Está sempre realizadas Onde o rio é mais baiano Onde o rio é mais baiano